Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no L79 e no vídeo de hoje nós vamos falar de um filme que eu participei da produção Pináculo É muita maldade sua criticar meu único refúgio Quero que essa esperança cabe Isso não piora a própria situação O Curta conta a história de Mauro Um cara que está no pior momento de sua vida Ele está no fundo do poço Porém uma garotinha cheira em sua vida E pequenos hábitos começam a ser mudados Então galera, esse vídeo aqui é mais uma recomendação Onde eu vou falar um pouco sobre esse curta metragem que eu participei da produção Pra instigar vocês a assistirem Eu sei que muita gente aqui do canal já viu Porque me segue nas redes sociais ou me tem no Whatsapp E eu mandei o link Mas quem está só aqui pelo canal ainda não sabe desse projeto Então, o Pináculo foi gravado em 3 dias Foram 3 dias de gravação intensa Foi sexta, sábado e domingo A gente chegava ali no set mais ou menos às 7 da manhã E ia até umas 7, 8 horas da noite Mas a gente cumpriu a ordem do dia super de boa Foi um clima muito legal Por mais que o tema que a gente tratasse ali no curta fosse pesado O ator, o Andrew Ele tinha uma carga sobre ele ali do personagem Mauro Então ele tinha que estar concentrado Ele estava ouvindo a musiquinha dele Ele estava lá isolado no quarto A gente chamava ele pra cena E ele mandou muito bem E também é super válido dizer que esse é o primeiro trabalho do Andrew como ator A gente também tem no elenco a Maria Rita Que é a sobrinha do Andrew, inclusive Mas ela já tinha uma experiência com atuação E não podemos, é claro, esquecer do Rafael Kut Que fez o nosso entregador ali Um momento mais cômico do curta Ele também foi responsável pelo som Basicamente, assim, do nosso projeto Ele fez a captura ali na hora com o boom Ele fez mixagem, música O cara manda bem demais A direção é do Tom Fraust A gente teve o Vinícius fazendo a fotografia A gente teve na arte o outro Vinícius E o Matheus A gente teve o Leon como assistente de direção Sério, a equipe estava muito afinada O Torres que entrou logo depois Pra fazer a montagem do filme Ficou sensacional Aquele clima, aquela abertura ali Eu gostei muito E eu super indico que você assista também Eu vi que o canal Cripteca fez uma crítica do filme Ele se abriu ali O filme tocou ele em vários aspectos Eu vi que tocou outras pessoas Que também me mandaram mensagem E eu fico realmente feliz com isso A Suka do canal Suka Lobo Foi uma que mandou mensagem Falou que chorou, que riu Que se assustou ali no momento Que a garotinha dá um susto no Mauro E é muito legal ver como as pessoas se conectaram De formas diferentes a um projeto Como que elas se apegaram àquilo ali Como elas gostaram Eu fico de verdade muito feliz E esse vídeo, além de ser uma recomendação Pra galera que ainda não assistiu Ele acaba sendo um vídeo um pouco de bastidores Mesmo que eu não esteja comentando nada tão aprofundado Eu tô citando Devo estar botando aí na edição Algumas imagens das gravações na tela Então serve como um vídeo de curiosidades também Então galera é basicamente isso O link pra você assistir o Pináculo Tá no primeiro comentário Que tá fixado aqui no Youtube E também tá na descrição do vídeo Um forte abraço Um beijo e fui! Um beijo e feijo e foi! Um beijo e foi!